O desastre ambiental agrava-se nas costas de Colombo. Foi aberta uma investigação criminal e a tripulação começou a ser interrogada sobre um incêndio que se prolonga há 12 dias num navio de carga. O porta-contentores com bandeira de Singapura, que transportava 25 toneladas de ácido nítrico, plásticos, lubrificantes e outros produtos químicos, começou a arder quando se preparava para entrar no porto de Colombo. Foram derramadas toneladas de petritos que chegam às praias do Sri Lanka, causando danos colossais no ambiente. Segundo a Autoridade de Proteção do Ambiente Marinho do Sri Lanka, o capitão do navio já teria notado uma fuga de ácido nítrico a 11 de maio, antes do navio ter entrado em águas do Sri Lanka. Grande parte da carga ficou destruída e oito contentores caíram no Oceano Índico. A pesca foi proibida num raio de 80 quilómetros.